Vou mostrar pra vocês agora um fornecedor de moda que tem tamanhos grandes, tem os tamanhos também tradicionais PMG e tem a partir de R$ 10,00 e tem as blusinhas de Liganete. Primeiro eu vou mostrar aqui, gente, eu tô aqui no Shopping Pagene, os da Rua São Caetano. Vou mostrar alguns dos modelos aqui dos vestidos e vou começar no R$ 10,00 no Liganete, tamanho grande, né? Esse aqui é o tamanho grande, veste até que tamanho, plus size? Até que tamanho veste mais ou menos? Esse aqui é o G1? Até o G1, então esses aqui, qualquer um deles R$ 10,00? Qualquer um deles R$ 10,00 e quando eu falo Liganete, é aquele tecido bem levinho, bem frio, gente, ó. É uma delícia, tem muita gente que gosta, as senhoras que gostam de usar esse produto aqui, tem pra você várias estampas pra você escolher. É claro que além, ó, mais uma aqui, olha que bonita essa daqui, além disso, muita gente vai perguntar dos vestidos, né? Vestidos a partir de quanto tem, por exemplo? Esse aqui quanto? Esse aqui é uma saia, uma pliçada, quanta saia pliçada? Esse tá 20. 20, então tem outros modelos de saia pliçada, tamanho único? Esse é o tamanho PMG. PMG. E aqui eu tenho? Esse com macacões. Macacões, gente, olha aqui, aquele transpassado, esse aqui com a manga, sem manga, aquele com alça. Qual o preço dos macacões? Esse tá R$ 35,00. R$ 35,00. Tem mais saia pliçada aqui, ó, outras cores aqui pra vocês. Preço dela, só pra repetir? R$ 20,00. R$ 20,00 as saias. A gente vai mostrar mais. Por exemplo, um desse aqui. Vou mostrar esse aqui, ó. Que material que é esse aqui? Esse aqui é? Esse é uma viscose, ó, bem levinho, hein, gente? Viscose aqui também. Olha esse soltinho aqui. Esse aqui, ó, tem um elástico aqui na cintura, né? O tamanho dele qual que é? Esse é PMG. Esse é PMG também. Preço deles? R$ 25,00. R$ 25,00? Sim. Gente, é um longo, hein? Olha aí, ó. É longo. Vou mostrar desde baixo até em cima, hein, gente? Ó, R$ 25,00. É o fornecedor que você queria. Você entrega nos ônibus, né? Sim. Entrega nos ônibus, então, a quantidade mínima para entrega qual é? A partir de 10 peças. A partir de 10 peças. Então, vou mostrar. E aí, nesses modelos aqui, nesse preço, todos eles aqui? R$ 25,00, todos. Qualquer um desses aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Todas as estampas que tem. Qualquer um desses. E PMG, né? PMG. R$ 25,00. Esse daqui eu estou vendo que é um mais de festa, um mais social. Esse aqui, quanto? R$ 35,00. R$ 35,00? Esse aqui, R$ 35,00? Sim. É Fenda. É renda, gente. R$ 35,00. E tem outras cores? Essa cor e azul marinho. Tem azul marinho. E esse rosê bem clarinho aqui que você está vendo? R$ 35,00? Sim, R$ 35,00. R$ 35,00. E o tamanho? É PMG. PMG. Camisetinhas basiquinhas. Essa aqui? R$ 10,00 PMG é do coraçãozinho. Essa daqui, gente. E tem outras cores aqui também. Então eles entregam a partir de 10 peças um ônibus. Atacado na loja, 10 peças também. E tem mais coisas que eu não mostrei ainda ali na porta. Eu vou mostrar, hein? Gente, R$ 40,00 no atacado. Esse aqui, que tamanho que é? G3. G3, R$ 40,00 no atacado? Olha só. Ciganinha está aqui. Esse daqui também? R$ 35,00. R$ 35,00. Já é um mid, né? R$ 2,00. Esse aqui é um G2. Está aqui, gente. R$ 2,00. Quanto esse aqui? Esse aqui? R$ 38,00. R$ 38,00 no atacado, gente. Olha que loja bacana. Olha que loja que tem produtos para você. E aí, esse que eu mostrei aqui, né? Tem outras cores também? Todas as cores. Essas cores aqui são do? Macacão. Do macacão. Desses daqui que eu vi aqui fora? Sim. Então, olha só. Esse daqui, gente, ó. Esse macacão que eu mostrei. Está quanto mesmo? Está 40 no atacado. 40 no atacado. E está tamanho grande, hein, gente? Vai até o tamanho G3. E aqui são os modelos. Tem liso, tem estampado, florido. Olha só. Tem quantidade, tem variedade. Isso que é interessante. Tem bolinha. Olha só. Tem no poá também. Isso é interessante. Gente, a loja é bacana. Já deixei na tela para vocês aí o telefone. para entrar em contato com ela. Ela fica das 6 às 10 da manhã aqui no Pajé News, na rua São Caetano. E atende depois também no WhatsApp. É isso? Exatamente. Atende depois no WhatsApp. Isso que é interessante. Então, está aí. A loja é D30. Certo. Está aqui, ó. Loja número? D30. D30. Entrou do lado da lanchonete. Fácil de encontrar. Muito legal, hein, gente? Se você gostou, deixa aquela curtida. Manda mensagem já para ela no WhatsApp. Fala, olha, eu vi com o Fernando no YouTube. Essa blusinha aqui, quanto? Pedraria 15. Pedraria 15? Ah, mas eu vou pegar para mostrar aqui. Pedraria é 15, gente. Olha isso, ó. Olha esse trabalho todo na pedraria. 15 reais. E que tamanho que tem esse daí? É o PMG. PMG. Vou encerrar, então. Agradecendo a vocês a essa curtida. Espero que você tenha gostado. Fala o que você gostou. O que você achou dessa loja. E converse com o pessoal aí. Tanto no Instagram para ver os modelos, quanto no WhatsApp. Que tem dois WhatsApp aí que eu passei para você falar com duas pessoas que eles vão te atender e vão entregar no ônibus. Espero que você tenha gostado. Um abraço a todos e até a próxima. E vou deixar no final aí links para você com roupas, lojistas, fornecedores do Brás e de outros lugares do Brasil. Tchau.